MÚSICA Eu não estou gostando, estou lhe dizendo. Foi numa neblina igual a essa que a Yankee Maiden afundou com toda a tripulação menos dois no Cabo Áteras. Sim, e aposto que você pôs a culpa nessa coisa monstruosa que supostamente passeia pelos sete mares, afundando navio após navio. Pense o que quiser, William Land. Mas ninguém ainda conseguiu explicar como a Yankee Maiden afundou com aquela neblina, sem ao menos uma brisa suficiente para enrugar suas velas. Bem, mostre-me um desses seus monstros marinhos, homem, e eu dividirei com prazer os meus lucros dessa viagem com você, se é que chegaremos às águas das baleias. Talvez nós chegaremos e talvez não chegaremos. Eu só sei que com essa neblina miserável e sem vento nós parecemos uma pata-choca. E eu não estou gostando, estou lhe dizendo. Bem, é a minha vez de vigiar a neblina, e eu avisarei você se o seu monstro mostrar o focinho rugindo por uma luta ou coisa assim. Esse jovem sabe tudo. Eles vão aprender. Algum dia eles vão aprender sobre essas terríveis e perigosas criaturas que vivem no fundo do mar. Sr. Rainbow, Sr. Rainbow, Sr. Rainbow, olhe! Isso não se parece com nada que eu já tivesse visto antes. Depressa, vá chamar o capitão. Ele está no leme. É tarde demais. Ele vai nos atingir antes que possamos fazer qualquer coisa. Numa distribuição via com 20 mil léguas submarinas, versão brasileira AIC, São Paulo. Por mais que eu lamente, eu sabia que tinha que trazê-los aqui. Capitão Nemo. Nós percebemos que o Nautilus tinha emergido. E alimentar uma vaga esperança que talvez aqui pudéssemos nos separar. Peço desculpas, cavalheiros. Mas a entrada de ar na sua cabine leva diretamente para uma abertura nos meus aposentos. Oh, mas que lugar indescritível é esse, Capitão Nemo? É o Mar de Sargaço. O cemitério de navios. Navios que vieram à deriva de todos os sete mares do mundo. Vasos naufragados que os ventos trouxeram. O refugio dos oceanos, rejeitados, exilados aqui para apodrecer e se decompor através dos séculos. O Mar de Sargaço. Os poucos homens que estiveram aqui e voltaram falam disso com horror. Não podem compreender o que essa desolação significa para mim? Ela representa tudo o que eu desprezo. Os destruidores. Os poluidores. Olhe ao redor, professor Aronax. Olhe. Não acontecerá na sua vida ou na minha. Mas o dia virá em que todos os oceanos do mundo serão iguais a isto. Se não conseguirmos impedir todos aqueles que conscientemente destroem tudo o que é beleza. Tudo o que é pureza. Tudo o que é vida. Se é que existe um pesadelo do marinheiro, então deve ser isto. Eu me alegro que entenda, meu amigo gigante. Ned, cuidado. Atrás de você. Afaste-se, professor. Preciso de espaço para atirar no monstro. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA